Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 422 por 14. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 422 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 14 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 14 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 4, que é menor que 14. Então, eu pego mais um algarismo, formou-se 42, que já passa de 14, aí eu faço a perguntinha para começar. Que perguntinha é essa, professor? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 42 sem passar? Professor, pode dar igual a 42? Pode, só não pode passar. Então, o número para começar é o 3. Eu escrevo 3 no quociente, 3 vezes 14 é 42, escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 42 menos ele mesmo dá 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2, o 0 à esquerda, tu ignora, pensa apenas no 2 e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 14, já passa. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, esse 0 que tanta gente esquece. 0 vezes 14 é 0, eu escrevo aqui e faço uma subtração bobinha, porque 2 menos 0 é ainda 2. Como não tem algarismo visível para baixar bem aqui, o que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 30, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 2. Aqui está. Por exemplo, se você quiser dividir 422 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 30 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 14 escolas. Se você quiser verificar que essa divisão foi realizada corretamente até aqui, é muito fácil. Basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 2, e a gente diz que 422 não é divisível por 14, já que o resto foi diferente de 0. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, agora a gente baixa o 0. Formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 20 sem passar? 2 vezes 14 é 28 que passa. O número procurado, então, é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 14 é 14. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 20 menos 14 é 6. Depois da subtração, eu sempre baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Eu já coloquei a vírgula. Eu baixo o 0. Formou-se agora 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 60 sem passar? Veja só que 5 vezes 14 passa. Então, o número procurado é o 4 e eu coloco o 4 bem aqui. 4 vezes 14 é 56. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 60 menos 56 é 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o 0, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Será que você é capaz de me dizer? Baixando o 0, forma-se qual o número aqui? Aí você faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes esse dá pertinho do número formado aqui sem passar? Será que você é capaz de me dizer qual seria o próximo algarismo do quociente? Bom, eu vou aguardar para ver o seu comentário. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 422 por 14, o quociente exato é aproximadamente 30,14. Este quociente está correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Está na hora de dizer que este vídeo, como sempre, foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho